E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o biotipo triângulo. Se você tem esse tipo de corpo e quer aprender algumas estratégias para harmonizar os seus looks, você chegou no vídeo certo. Vem comigo! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Bruna. E no vídeo de hoje nós vamos abordar com mais carinho o biotipo triângulo. E se você ainda não sabe qual o seu tipo de corpo, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu ensino algumas maneiras de descobrir o seu tipo físico em casa mesmo. E o biotipo triângulo é aquele conhecido por ter os ombros mais estreitos que os quadrinhos, com a cintura bem marcada e as coxas volumosas. É esse tipo de corpo da imagem aqui ao lado. E a gente consegue equilibrar o biotipo triângulo, trazendo a atenção para a parte de cima do corpo, trazendo mais volume aos ombros, enquanto distrai a atenção do quadril e usando algumas estratégias para diminuí-los visualmente. Quando a gente fala de parte de cima do corpo, as peças que mais vão valorizar o biotipo triângulo são aquelas que trouxerem algum tipo de volume ou aumentar visualmente os ombros. E para isso podemos usar as regatas com ombreiras, camisetas, blazers com ombreiras, mangas bufantes. O decote ombro a ombro é muito bom para o biotipo triângulo, já que ele traça uma linha reta aqui, o que fará com que o olhar do seu interlocutor olhe na vertical, o que acaba aumentando visualmente os ombros. Uma outra ideia legal também é usar acessórios chamativos e volumosos na parte de cima do corpo, como maxicolares, lenços, tudo que chamará atenção para a sua parte de cima é uma ótima estratégia, já que você estará tirando a atenção ali da parte mais volumosa do seu corpo, que são os quadris e as coxas. Para a parte de baixo, você deve usar peças que não destaquem ainda mais o seu quadril, como as saias e os vestidos evazês, as calças em corte reto, já que elas não afinam na canela e não vão trazer aquele efeito cone, aquele efeito casquinha de sorvete, que também não é legal para a simetria do corpo. E também apostar nas pantalonas, nas pantacurs, que são ótimas calças para equilibrar visualmente o seu quadril. E você deve evitar justamente as peças que acrescentem volume ao seu quadril. Calças excessivamente justas, com muito elastano, que delimitem o seu quadril. Saias rodadas e balonês, que evidenciam e aumentam o volume da região. Comprimentos muito curtos também não são legais, já que também evidenciam a região. Lembrando que são apenas dicas para você equilibrar visualmente e simetricamente o seu quadril. Se isso não te incomoda, se você gosta, por favor, use aquilo que você se sentir bem. Não quero trazer regras fechadas aqui sobre o que você deve ou não usar. São apenas dicas que valorizam simetricamente o seu biotipo. Eu conheço algumas mulheres do biotipo triângulo que adoram os seus quadris e suas coxas e evidenciam ainda mais e não tem nada de errado nisso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Foi um vídeo mais rapidinho, mas é que para não tomar muito tempo de vocês e passar algumas informações mais práticas. Já aproveito e peço que deixem o seu like, que inscrevam-se no canal se você é novo por aqui. E por aqui falamos sobre moda, beleza, autoestima e lifestyle. Tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo e até o próximo vídeo!